Queria fazer a Satisfaction, foi a primeira música que eu gravei Inteira no Beatbox Vou fazer ela aqui Tem um clipe muito legal, assista lá no Youtube É, tá no meu Instagram, na minha build do Instagram, tem o clipe lá Começa assim, ó Começa assim, ó Agora mete o chimbal e a caixa Música Música Pra você noção desse clipe do Satisfaction, tipo assim, o Caio gravou o clipe, começa no banheiro dele E aí ele abre a porta e sai na balada E aí ele chama os amigos pra gravar Só que no dia da gravação a gente chegou lá e tava tocando a versão dele no Beatbox na caixa de som Só que ninguém tava acreditando que era Beatbox Porque tava tão perfeito, sabe? Eu falei, meu, mas você não vai pôr a música sua aí? Já tava tocando Cara, ficou idêntico É isso galera, se você gostou desse corte Com certeza você vai gostar do episódio completo Vai na descrição, pegue o link, acesse lá Se inscreva, deixe o seu like Ative as notificações Um grande beijo, valeu Plugado Podcast O melhor do Brasil